Bom dia pessoal! Esta árvore que estou mostrando para vocês, com a sua madeira lisa, é o pau-ferro. Um dos maiores afrodisíacos para o homem. Aumenta também a libido da mulher. O que ele faz no homem? Ele aumenta a sua testosterona. Você vê que o próprio nome dele é pau-ferro, ok? Muita coincidência, né? Nome dado pelos nossos ancestrais. Eles também faziam uso. Naquela época não tinha viagra. Este é o viagra natural, o pau-ferro. Você toma a água dele, põe a casca na água, tá? E vai tomando, tá? Sua testosterona que estiver baixa, ela vai subir, vai aumentar, tá? Quem não gostar de namorar, vai passar a gostar, tá? É um dos melhores remédios, tanto para o homem, como para a mulher. Tá? A função dele é regular aquilo que está desregulado, ok? E até a próxima, se o eterno permitir. Tchau. Tchau. Tchau.